Salmo 46 do versículo 1 ao versículo de número 11 Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se projetem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e espumem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, no lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará desde o raiar da alva. Bramam as nações, reinos se abalam. Ele levanta a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, as desolações que tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Se você gostou desta leitura, clique em gostei e compartilhe os vídeos para que mais pessoas sejam edificadas. Faça parte deste projeto, se inscrevendo em nosso canal e ativando as notificações. Até a nossa próxima leitura dos Salmos. O Senhor dos Exércitos está conosco.